E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu comentei, né, no meu último vídeo e eu vi que tinha uma galera aí com uma certa, como se diz, um certo palpite diferente, uma afirmação, assim, diferente do carro em que eu disse que eu quero trocar pela minha Porsche Panamera. A minha Panamera, ela não tá aqui em casa nesse momento, ela tá no Lava Rápido, se recuperando da viagem que eu tive pra praia, pra viagem aonde, mano? A Panamera pagou os pecados dela porque, tipo assim, mano, eu não lavei o carro lá na praia e eu fiquei nove dias viajando, né? Nove dias viajando com ela. E antes de eu ir viajar, eu lavei, né? Só que se eu não me engano, eu usei ela uns dois dias. Eu já fui com ela lavada, eu sei que, mano, ela voltou a cara da derrota e, por isso, ela não tá aqui em casa nesse momento. O que tem aqui em casa nesse momento é a XRE, que tá dando tchau, né? Tá dando tchau porque o Hugo venceu aí, né, a rifa, a rifa da XRE, e a XRE, ela tá indo embora. Eu queria ficar com ela, porém, não tem como eu ficar com ela porque, mano, eu não tô dando conta nem de cuidar das minhas motos. Por exemplo, olha a Today. Today tá aqui, ó, largada, faz tempo. Junto com a Minimoto, outra Minimoto, ali, Mad Max. Então, mano, a Today dá até dó, né? Vocês sabem que ela tá com um motorzão, tá com um motor aí de 300 cilindradas, tá dando mais de 300 cilindradas, se não me engano, 330 cilindradas a Today aqui. E por conta de ter várias motos assim e só eu andar, acaba, mano, que dá problema, sabe, rapaziada? Começa a dar problema e isso eu não quero que aconteça com a XRE. Então, por isso, ela vai pegar e vai ser vendida. O ganhador preferiu o prêmio, então eu tô mandando pra ele os 20 mil, né? Como prometido aí, a moto, ou 20 mil reais. E a Panameira, o negócio é o seguinte, eu falei no último vídeo que eu queria trocar ela por uma Porsche Taycan. É um modelo de Porsche 100% elétrico, ela não tem motor a gasolina. Essa Porsche que tá aparecendo aqui, ó, olha que carro bonito, rapaziada. Sério, mano, que carro show. Só que teve gente que comentou outra coisa. Ao invés de eu pegar uma Taycan, eu pegar uma Lamborghini Aventador. Mano, pra quem não sabe, Lamborghini Aventador é esse carro aqui que tá aparecendo a foto na tela. E ele é um carro que é bem caro, tá ligado? Ele é bem caro. Tipo, se eu vender a Panameira, a Amarok, a XRE, eu ainda vou ter que financiar pra pegar uma Aventador. Comentaram isso no vídeo porque sabem que Aventador é o meu sonho. Só que, rapaziada, uma coisa me animou bastante. Eu sempre tive vontade de ter um carro assim, bem forte, né? Bem forte, tipo uma Aventador, uma Ferrari, uma Huracan. Vários carros assim. Eu sou apaixonado por carro super esportivo e eu vou ter um dia, se Deus quiser. Mas o que me breca é a questão assim. No meu Corvette, eu não consegui fazer seguro. E no meu R8, eu também não consegui fazer seguro. Porém, na Porsche Panameira, eu consegui. Porque quando eu fui tentar fazer o seguro da Panameira, eu fui em um outro corretor, uma outra pessoa, uma outra empresa que fazia isso. E eu consegui. E por um preço muito bom. Vocês não têm noção. Pra vocês terem uma ideia, as empresas aí, corretoras que não conseguiram fazer o seguro pra mim no Corvette e no Audi R8, conseguiram fazer na Amarok. Da Amarok, pra vocês terem uma ideia, ficou R$12 mil, né? Com essas seguradoras aí, com essas corretoras que não aceitaram fazer seguro do Corvette e do R8. R$12 mil da Amarok. E da Panameira, eu consegui, mano. Além de eu conseguir fazer o seguro 100%, eu consegui fazer um seguro que custou R$16 mil. Mano, é bastante grana, eu sei. Porém, rapaziada, olha a diferença, né? Olha a diferença. E eu sinto que assim, que com essa corretora, esse contato que eu torrei agora, talvez eu consiga fazer o seguro de um carro super esportivo. E aí, moleque, aí a ideia começa a mudar. Porque, tipo assim, o meu maior medo, né? É comprar um carro, assim, de milhões e acontecer alguma coisa. Igual aconteceu no R8. O R8 custava ali R$580 mil quando eu comprei. E só alguns plásticos já custavam horrores, né? O farol custava quase R$60 mil. O para-choque, as grades ali do para-choque, só de grade. E a mais de R$50 mil. Então, tipo, esses carros, mano, o preço das peças é muito caro. E com isso, eu confesso pra vocês, o comentário aí da Aventador me deixou coçando. Me deixou coçando. E eu vou até mostrar pra vocês aqui uma opção que eu vi na internet aqui. Vocês vão curtir e eu quero ver se vocês aprovam essa ideia. Porque comprar um carro desse com seguro, aí a conversa muda. Aí eu posso fazer o financiamento do meu carro, minha vida, que for. Porque se tendo seguro, eu fico em paz, né? Não vai acontecer o que aconteceu lá com o R8. De ter sofrido aquele acidente, ter batido ele e ter saído num enorme prejuízo. Ficou um enorme prejuízo. Então, se liga só nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Ó, eu vou abrir aqui a ficha técnica pra vocês entenderem primeiro a força desse carro. Tem um motor 6.5, né? 700 cavalos. 700 cavalos. Velocidade mais 350. É, dá pra chegar rápido na casa da morena, hein, rapaziada? 0 a 100, 2.9. Perde pra Taycan. Perde pra Taycan aqui no 0 a 100. Falei pra vocês no último vídeo que a Taycan é monstra. E, mano, acreditem em mim. É monstra mesmo. Tipo, olha aí. Ela tem mais 0 a 100 do que uma Aventador, moleque. Câmbio de 7 marchas, né? E tração 4x4. Eu vou abrir um vídeo aqui, né? Eu sou apaixonado por esse carro. Vocês não têm noção, rapaziada. Ó, vamos dar uma olhada aqui nesse de escape direto. É uma SVJ. Olha aí, ó. Que coisa linda, pai. Tô achado demais, velho. Mano. Os caras ali vai a delírio, velho. Salve aí pra rapaziada aí do Cars Only, velho. Esse animal é demais. Tá louco, rapaziada. Você tá maluco, mano? Cara, que barulho é esse? Muito de lado. É muito. Realmente. Vai acompanhar ela. Nossa senhora, esse é um carro do canal. Mano, esse carro é um sonho, velho. Olha esse barulho. Rapaziada. Mano, eu me emociono ouvindo o barulho desse carro. É sério. Eu me emociono ouvindo o barulho desse carro. Vamos ver esse aqui, ó. Canal Puxa na Pista. Um salve aí. É a mesma, parece? Branca. Pra fazer só sério. É possível, meu amigo. Rapaziada, esse carro, o barulho dele é muito alto. Vocês não têm noção. Tipo, o dia que eu fui lá no T-Car, que ele deixou eu acelerar aquela amarela. Meus amigos, caiu o gesto do teto. Tipo, mano, é absurdo. O barulho desse carro. Vocês não têm noção. Olha. Surreal, mano. Nossa senhora. Fica reduzindo muito com esse carro, mano. Vem acelerar e reduzir, acelerar e reduzir. Nossa senhora. Chave demais, mano. Fala aí. Mano, você é louco. É animal demais, mano. De outro planeta isso aí. Tem um detalhe, negócio de fogo. Vamos ver esse aqui. Se liga só. Olha isso. Mano, dá pra fazer um churrasco. Mano, dá pra fazer um churrasco. Cara, chega a acender ali o símbolo da Lambo. Olha lá, rapaziada. Acima da placa ali, ó. Agora que o fogo sai. Agora que o fogo sai. Tá escrito Lamborghini ali atrás. Não sei se vocês perceberam, mas fica luminoso. Você tá louco, mano. Mas explodimos. Animal demais, rapaziada. Sério, mano. Mano, velho. Quem comentou isso aí tem bom gosto. Tem bom gosto, né? Só temos um porém, né, galera? É um carro bem caro. É um carro, assim, que, tipo, foge da realidade dos carros que eu já tive na questão de preço. E tem esse porém, né? Eu não consegui fazer seguro do R8 e nem do Corvette. E um carro desse, tem que ter seguro, velho. Tem que ter seguro, porque se acontece qualquer coisinha, mano, é perigoso. Sério, é perigoso. Tipo, qualquer coisinha ali não fica barato. Só Deus sabe aonde você arruma um farol, uma peça pra um carro desse. Então, eu vou até perguntar pro cara do seguro. Antes, qualquer coisa, né? Se faz. Ele falar que faz. Aí a conversa pode mudar, né? Aí a conversa pode mudar bastante. Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam disso que eu mostrei aqui agora. Se isso realmente é uma boa ideia. Vou estar de olho no comentário de vocês aí. Então, capricha. Começamos 2022. Esse ano vai ser um ano top. E eu espero vocês aqui acompanhando o canal junto comigo. Porque vai vir muita coisa louca por aí. Muita coisa louca por aí que em breve eu quero revelar pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão curtir aí bastante. Beleza, rapaziada? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma